Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma nova ferramenta do Ministério do Trabalho já conseguiu impedir fraudes que custariam quase 45 milhões de reais aos cofres públicos. Ao vivo, a repórter Luana Karen traz os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde outra vez. Olá, Roberto, boa tarde mais uma vez. Boa tarde também a todos. Essa ferramenta ajuda a combater fraudes no seguro-desemprego. É um programa de computador que faz um rastreamento a partir do CPF do trabalhador, ajudando a evitar problemas de duplicidade no PIS, o programa de inclusão social. Desde que foi lançado em dezembro do ano passado, o sistema já ajudou a bloquear quase 45 milhões de reais em benefícios fraudulentos. E a estimativa é que para 2017 a economia para os cofres públicos chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. O seguro-desemprego, Roberto, foi lançado há quase 30 anos. E segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, nunca foi feito um serviço desse porte para evitar fraudes no benefício. Voltamos com você aí no estúdio. Muito bom. Obrigado pelas informações, Luana. Em 2016, o governo federal arrecadou com impostos e contribuições um total de 1 trilhão e 290 bilhões de reais. O montante registra uma queda de 2,97%. Esse resultado de 2016 representa queda real de 2,97% em relação a 2015. De acordo com dados do Fisco, a arrecadação refletiu no ano passado o nível de atividade econômica. A produção industrial recuou mais de 7,5%. As vendas de bens e serviços caíram cerca de 9%. Houve queda também no valor em dólar das importações, apesar do aumento na massa salarial. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malakias, Além dos fatores econômicos, 2016 foi um ano que o governo fez menos parcelamentos de impostos atrasados em comparação ao ano anterior, o que também refletiu na arrecadação. Esse desempenho reflete o resultado, a interferência dos fatores macroeconômicos, mas também de outros fatores que não estão ligados à economia, como, por exemplo, os parcelamentos especiais. Em relação a 2015, nós tivemos uma diminuição no reclamamento dos parcelamentos, o que não voltou a ocorrer em 2016. Claudemir Malakias, que acabamos de ver aí na reportagem, disse também que a queda na arrecadação só não foi maior por causa da repatriação de recursos do exterior, que permitiu um extra de quase 47 bilhões de reais aos cofres do governo. De acordo com ele, ainda é cedo para fazer qualquer previsão para 2017, mas há sinais positivos de confiança. E a Petrobras reduziu os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Sobre esse assunto, o repórter José Luiz, filho de São Paulo, conversa agora com a gente. Olá, José Luiz, novamente, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Roberto. A redução foi definida pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços da Companhia. O custo do diesel caiu em média 5,1% e o da gasolina 1,4%. Os novos valores começaram a valer hoje. A redução se deve principalmente ao efeito da valorização do real, desde a última revisão de preços, por ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno e pela redução dos preços dos derivados do petróleo no mercado internacional, especialmente o diesel, que teve uma elevação de estoques em função de um inverno menos rigoroso que o previsto inicialmente no hemisfério norte. Segundo a Petrobras, as diminuições de preços nas refinarias não garantem uma redução do preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos. Se o ajuste feito hoje for integralmente repassado e não houver mudanças em outros elementos que compõem o preço final, o diesel pode cair 2,6%, cerca de R$ 0,08 por litro, e a gasolina 0,4%, ou R$ 0,02 por litro em média. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Está certo, Zé Luiz. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.